Olá amigos do Converso em Ação, aqui é a Marô, eu estou aqui hoje na presença do Rodrigo Cardoso, um palestrante aqui top 10, que eu tive o prazer de conhecer durante um curso Ultrapassando Limites. O Rodrigo usa muitas dinâmicas nesse curso vivencial Ultrapassar os Limites, eu tive a experiência única e pela primeira vez na vida de quebrar madeira, uma coisa que eu imaginava que eu não poderia fazer, e andar no fogo também, outra coisa que eu nem imaginava que eu podia fazer, foram duas vivências muito marcantes para a minha vida, e tem tudo a ver com o que a gente está aqui trazendo no Converso em Ação, que é o poder das dinâmicas nesse processo de aprendizado, nos mais diversos contextos. Obrigada Rodrigo, que prazer estar aqui com você. Eu que agradeço Marô, obrigado a você, é um prazer estar aqui compartilhando com você, que está assistindo essa entrevista sobre o poder das dinâmicas, o poder das vivências. Na verdade, o curso Ultrapassando Limites, eu diria que ele é 80% de dinâmicas, 80% vivencial. A gente no curso, além da brasa, da caminhada sobre o fogo, além da quebra da madeira, a gente também tem a caminhada com os olhos vendados, o salto de costas, a escolha do líder, a gente tem a dinâmica do meteoro, a terapia da morte, o nome assusta, mas não sei se você se lembra dessa dinâmica, é muito poderosa e transformadora. Eu acredito muito nas dinâmicas, eu acredito muito no poder de você levar um aprendizado efetivo e transformador quando você aplica a dinâmica na sua empresa, quando você aplica vivências nos seus treinamentos, porque isso faz toda a diferença no aprendizado, Marô. A dinâmica, ela é extremamente poderosa porque ela faz você entrar em ação. Aí, por exemplo, você citou a quebra da madeira, o que acontece com a quebra da madeira? A quebra da madeira é uma metáfora, as pessoas escrevem os medos, barreiras, limites, inseguranças, todas numa madeira utilizada por lutadores de artes marciais. Aí você pega uma mulher, por exemplo, como a Marô, que imagina não ter força física para quebrar uma madeira, que apenas faixas pretas fazem isso. E aí você vai lá e consegue quebrar. Aquilo impacta de uma maneira tão poderosa na vida das pessoas, que eu conheço alunos meus que não dirigiam um carro há 12 anos por trauma, voltarem a dirigir. Alunos meus que eram gagos desde a infância e hoje são palestrantes profissionais. Eu tenho alunos que passaram por essa dinâmica que tinha simplesmente pavor de falar em público. E 12 horas depois de quebrar a madeira, estava lá no palco falando para 1.500 pessoas, como foi o caso da Cris Franklin. Mas o que eu quero dizer para você é que as dinâmicas têm um poder gigante, imenso, de transformação e de aprendizado. As pessoas aprendem muito mais fazendo do que vendo e ouvindo. A gente organizou aqui as dinâmicas em algumas categorias. Uma delas são as vivências. A outra categoria são as dinâmicas de inovação. E a gente teve a oportunidade de vivenciar agora um café, uma conversa do tipo café, num grupo que você coordena, trazendo gente com experiências diversas, de várias áreas. Essas dinâmicas de inovação do trabalho em grupo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Primeiro eu quero agradecer a você, Marô, porque você me apresentou essa dinâmica. E é uma dinâmica de interação, de aprendizado, de brainstorming, de crescimento e evolução de ideias. Com uma capacidade impressionante, muito acima das minhas expectativas e do nosso pessoal. Nós temos um grupo, um grupo de empresários que são dos mais diversos nichos, são pessoas extremamente bem-sucedidas e que nós nos encontramos três vezes por ano. E nesses encontros, eles apresentam uma ideia. E quando eles apresentam essa ideia, todos os demais empresários, com todas as suas experiências, ajudam a esse que está apresentando a ideia, evoluir. Ou seja, tem duas maneiras de você crescer na vida. Aprendendo com seus próprios erros ou aprendendo com os erros dos outros. E me parece que aprender com quem já fez, com quem tem experiência, é muito mais inteligente. E aí a Amaro veio e apresentou uma logística, através de uma dinâmica, de uma vivência, que foi muito poderosa na transformação, no impacto desse grupo de empresários. O feedback foi maravilhoso, chamado World Café, o café que você trouxe para nós. E realmente foi muito bom. Onde a gente dividiu ali, provavelmente você que vai conhecer todo o potencial que a Amaro tem para te ensinar, vai saber o passo a passo. Mas, basicamente, para você entender, foram mesas onde as pessoas vêm ajudar uma única pessoa. Ela me ensinou e chamou de anfitrião. É o anfitrião que ele apresenta a sua dúvida, a sua pergunta. E outras pessoas com experiência, com expertise, ajudam essa pessoa num plano de ação. E aí tem todos os detalhes. É muito mais profundo do que isso. Desde o flipchat na mesa, onde as ideias são riscadas e projetadas, as gravações. Ou seja, tem muito mais coisas do que aqui na entrevista a gente consegue te ensinar. Mas eu queria dizer que eu sou muito grato a você. Queria dizer a você que está assistindo essa entrevista. Que o potencial do que a Amaro está passando para você, através das dinâmicas, das vivências e de toda a expertise que ela tem. Buscando isso fora do país, com os melhores do mundo, realmente faz a diferença. E olha que eu sou palestrante há 20 anos. E eu me considero uma pessoa que conhece dinâmicas e conhece vivências. E posso dizer que aprendi mais uma vez. E aprendi com você. Sou muito grato por isso. E gostaria de dizer a você que pode realmente aproveitar cada minutinho, cada informação do que a Amaro tem para te ensinar. Porque faz uma enorme diferença quando você implementa as dinâmicas nas suas vivências. Às vezes quem está nos assistindo pode ser um executivo de uma empresa que tem que conduzir uma dinâmica de grupo e está querendo levar isso para os seus colaboradores, uma equipe de vendas, uma equipe de diretoria, uma equipe de gerência ou supervisão. Às vezes quem está nos assistindo pode ser um treinador ou palestrante profissional ou aspirante a treinador. E uma das coisas que eu sempre acreditei, sabe Amaro, é que o que faz a grande diferença num treinamento, numa apresentação, numa reunião, são as vivências e são as dinâmicas. E por isso que eu estou aqui, de coração, dando essa entrevista e assinando embaixo nessa sua missão, nessa bandeira que você levantou com conversa em ação. Porque o nome já diz tudo, né? É uma conversa que te coloca em ação. Então, realmente, se você já é bom naquilo que você faz, que você ensina, falando para que as pessoas possam aprender vendo e ouvindo, imagine então aplicando dinâmicas e vivências. Eu queria parabenizar você porque se o conversa em ação levar uma vivência, uma dinâmica que vá transformar a vida das pessoas, de que você que está nos assistindo conduz através de reuniões ou treinamentos, uma pessoa que é transformada já valeu a pena para mim e eu tenho certeza que para você também. Muito obrigado por esse convite e muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigada. Obrigado.